Olá, tudo bem com vocês? A exemplo do corpo, a mente humana tal como a conhecemos não surgiu assim prontinha, da noite para o dia. Da mesma forma que aconteceu com outros tantos bichos por aí, é resultado de alguns milhões de anos de evolução no reino animal. Um desses ramos da árvore da vida viu florescer o sistema nervoso e a capacidade cognitiva de aves e mamíferos, incluindo gente como a gente, um segundo foi dar no grupo dos insetos e crustáceos, outro foi moldar moluscos como os polvos. Como todos os seres vêm de ancestrais em comum, é um exercício complexo e fascinante viajar entre o passado e o presente para entender como a natureza lapidou neurônios, cérebros e mentes. No plural mesmo, por que não podemos nos dar ao luxo de pensar que só os humanos têm sensações, experiências subjetivas e, quiçá, consciência? Daí o mergulho do filósofo australiano Peter Godfrey Smith na história das espécies e na neurociência em metazoa, todavia, termo que se refere aos animais compostos de muitas células. No livro, o professor, que também é mergulhador profissional, analisa como criaturas tão diferentes como esponjas do mar, camarões, polvos, peixes e mamíferos sentem o mundo e respondem a ele, uma jornada que tem início onde a vida começou, dentro da água. Questões em aberto Perguntas e discussões trazidas por Peter Godfrey Smith no novo livro Todo animal tem algum tipo de cognição? Depende do que se entende por cognição, mas dá para dizer que mesmo animais mais primitivos possuem a capacidade de sentir o ambiente e reagir a ele, o que inclui companheiros de espécie e eventuais predadores. Além dos humanos, outros animais teriam consciência? Boa parte dos bichos é senciente, capta informações ao redor e guia seu comportamento com base nisso. A questão da consciência, que envolve habilidades complexas de memória e raciocínio, é controversa. Há quem diga que não é exclusividade humana. O cérebro humano está no topo da evolução no reino animal? Seria uma afirmação bem presunçosa. Godfrey Smith, fã dos polvos, nos mostra como o sistema nervoso descentralizado desses moluscos está por trás de proezas inimagináveis para um ser humano. Somos ramos distintos na evolução das espécies. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!